Eu vou em você, oh boy, eu não sou de estar, eu não sou de novo viver Eu sinto bem e tudo bem, eu não sou de ser, eu não sou de estar, eu não sou de ser Eu sinto bem e tudo bem, eu não sou de estar, eu não sou de estar, eu não sou de estar Eu sinto bem e tudo bem, eu não sou de estar, eu não sou de estar, eu não sou de estar Eu sinto bem e tudo bem, eu não sou de estar, eu não sou de estar, eu não sou de estar A vida mais A vida mais A vida mais A vida mais É o meu peito E o sonido Que eu não sei Que eu não sei De salvar A vida mais A vida mais Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.